O Halloween, também conhecido como o Dia das Bruxas, é um evento tradicional no mundo todo. E a cultura inglesa não podia deixar de comemorar essa data junto com seus alunos. Veja agora. Uma data comemorativa que é tradição na Grã-Bretanha e nos países anglo-saxônicos como Estados Unidos. O Halloween, ou como é conhecido no Brasil, Dia das Bruxas. Para celebrar, a cultura inglesa de Campo Grande preparou uma festa em grande estilo para os seus alunos, com uma decoração que chamava atenção em cada detalhe. E, claro, muitos doces e travessuras. Faz parte da cultura inglesa, faz parte da cultura da Inglaterra, dos Estados Unidos. E é muito importante que as crianças tenham essa interação com a cultura, o idioma que elas estão aprendendo. E é muito divertido. Todo mundo se veste, todo mundo participa. É uma alegria fazer essa festa todos os anos. Um momento de relaxar e conhecer de perto um pouco do que eles aprenderam em sala de aula. Uma expectativa que toma conta dos pequenos. Eles esperam tudo, desde a alegria ao susto, ao divertimento, a poderem sair um pouco do ambiente, só do estudo e relaxar um pouquinho. Trazer fantasias para fora, porque eles adoram se fantasiar. As fantasias são outra atração. E não é que eles capricham no visual, desde a maquiagem até o figurino. Um incentivo para a criatividade, já que eles quem criam os personagens. A minha fantasia é de cabeira mexicana e eu que inventei, eu gosto muito de cabeiras e eu achei super legal. No salão, muitas brincadeiras, joguinhos. E um sorriso que estava estampado em cada rostinho. Nossa, eu estou achando muito legal, achei muito interessante. A gente aprendeu bastante coisas sobre isso e a festa é muito legal. Tudo bem, Itália, tive bastante jogos. Um dia que vai ficar na memória deles, que se divertiram em todas as atividades oferecidas pela cultura inglesa. Ah, eu gostei das brincadeiras, das gincanas, essas coisas. Para os pais, uma escola de confiança que estimula o desenvolvimento de seus filhos. Indo muito além de ensinar outro idioma, mas promovendo um contato com outras culturas. É bastante legal as atividades da escola, e aqui eu possuo três filhos estudando. Eles sempre procuram ligar atividades lúdicas ao ensino do idioma. E a atividade do Halloween é uma atividade que eles desenvolvem em países de língua inglesa. Então, eu acho uma coisa interessante, que traz mais alegria e prazer às crianças aí para participarem. Agradeço a sua visita aqui no nosso site ou no nosso aplicativo. E quero convidar para você curtir o nosso Instagram, FEETV. É isso aí, meu jovem. Te espero. E aí, meu jovem. Te espero.